e fala rapaziada e aí gente como é que cês tão tudo bem estamos aqui de novo fala oi oi pessoal tudo bem aqui dando uma volta e já se preparando para mais um vídeo né sejam bem-vindos aí a mais um vídeo vocês é novo aqui no canal já chega se inscrevendo aí para ajudar e eu peço que vocês fiquem até o final desse vídeo porque hoje a gente vai falar uma verdade que vai doer muita gente tá então fica aí que a gente vai começar agora olha aí rapaziada que a gente pega essa reta até o final e ainda pega ali um pouco de sol não dá para dar uma caminhadinha você vê que tem já um pessoal aqui aproveitando esse restinho o gato dando uma cagada agora é exclusivo fez só só ver aqui no é isso fica aí gente ó e aí é só cortando agora e agora cheirada e tapar pronto é isso aí tchau e vamos lá rapaziada ó eu fui ali pela calçada cara muita gente e a gente acabou na praia de novo a gente só grava em praia né gente mora em praia então acho que é o lugar aberto melhor para se gravar então tá frio frio demais de manhã tava quantos graus quanto olhou três três graus de manhã tá bem frio gente ó esse vídeo aqui é é um vídeo bem sincero bem verdadeiro tá e é é uma opinião minha entendeu eu sei que muita gente vai criticar mas eu não tô nem aí entendeu gente que dá as cara aqui na internet a gente tá preparado para críticas também né mas eu tô vivendo aqui há quatro anos e meio tem gente que vive aqui há 20 anos não sabe de porra nenhuma entendeu os que vivem aqui há muito tempo trancados dentro de casa sem tomar informação sem entender nada são esses que acaba fodendo com a vida de outras pessoas que foi o caso de um inscrito que eu já comentei em outros vídeos que a mãe dele vive aqui há mais de 20 anos mandou o cara vir pra cá fez o cara alugar um apartamento fez o cara entrar com advogado para documentação acabou o dinheiro teve que entregar a casa o advogado ele não resolveu a documentação nenhuma dele e ele acabou voltando com a mão na frente e um atrás foi foi pesado essa situação tá e todos os dias eu recebo muitas mensagens muitas dezenas de pessoas me chamando comentando sobre situações que são essas situações que fazem eu gravar esses vídeos situações reais entendeu então hoje a gente vai comentar falando sobre os cuidados vocês tem que ter uma classe aqui que é a classe pior que existe que é a classe de brasileiros que a nossa classe infelizmente eu por muito tempo eu defendi eu defendi com unhas e dentes quem acompanha do começo sabe né sobre isso sobre os brasileiros então é dessa classe que vamos falar hoje tá vamos citar alguns exemplos e alguns cuidados que vocês devem ter deixa eu falar rapidinho uma coisa eu falei no começo aqui desde o começo do canal que eu defendo com unhas e dentes eu defendia os brasileiros né e só que com o tempo a gente foi vendo aqui foi relatamos foi vivenciando casos aqui onde os próprios brasileiros os próprios conterrâneos nossa aí é os tipos de pessoa que mais fode a vida de outros brasileiros aqui o que a gente vai começar agora citando alguns exemplos e alguns cuidados que vocês tem que ter até um amigo nosso que é espanhol e até falou assim pra mim eu não entendo porque os brasileiros vocês falou assim né vocês brasileiros em si um tentar prejudicar o outro porque brigam tanto sempre estão falando um mal do outro eu não entendo sempre assim ele até falando porque eu até conversando com ele falando situações e situações também que ele presenciou e ele falando eu não entendo porque as pessoas fazem isso e não vamos generalizar né não são todos mas não são não são todos mas infelizmente a maioria é assim a maioria 70 por cento são traíra sim sempre sempre tentando passar a perna no outro sempre tentando de alguma forma às vezes se diz ah ou vou te ajudar ou algo do tipo mas tá se aproveitando de alguma maneira tá se aproveitando é então é complicado porque a gente em si poderia um ajudar os outros né é poderia e como a gente já fez tantas vezes a gente já fez já fez eu mesmo teve pessoas aí que eu ajudei sabe tive como realmente amizade verdadeira e no final a pessoa simplesmente parou de falar comigo do nada do nada até hoje nem sei o porquê sabe e aquilo me machucou muito desde aquele momento eu digo não vou evitar muitas amizades porque não vale a pena porque eu me eu me decepcionei tanto fiquei tão mal tão mal sabe e mandei mensagem pra pessoa perguntando o que aconteceu e a pessoa simplesmente me ignorou como se eu nunca existisse e eu fiz muito nunca cobrei um cêntimo né ajudei a gente ajudou muito e nunca cobrei nada fazia realmente de coração e a pessoa foi simplesmente né acho que um pouco covarde é palavra é covarde é da maneira que que aconteceu de não falar não se explicar mas é isso é isso né o que se pode fazer gente o que passa aqui você nunca vai ser bom para quem é ruim você nunca vai ser certo para quem é errado sabe as pessoas sempre vão querer tá na tua frente e aqui é isso entendeu rapaz tem gente que chegou aqui faz um mês e me chamou pedindo informação e eu fui passar informação e essa pessoa falou para mim não não é desse jeito não é desse jeito desse jeito eu falei caraca se tu sabe mais do que eu e para quem tu tá me perguntando porque aqui no canal a gente tem advogados que trabalham com a gente a gente tem gestores que trabalham com a gente e quando eu tenho qualquer dúvida e eu não sei eu entro em contato com esse pessoal pergunto primeiro para depois eu repassar informação entendeu mas vamos lá quando a gente fala que a gente tem que ter cuidado com esses tipos de brasileiros aqui é eu já citei até uns dias atrás né sobre aquele vídeo que a gente fez das malas brasileiros que se aproveita da situação e manda tu trazer a merda toda que se foda se tu não passar na imigração quem comprou foi tu no Brasil ele não te enviou dinheiro nenhum se tu não passar tu vai ser deportado tu perde tua passagem teu dinheiro tu passa por essa situação e ele não tá nem aí para nada né por aí já dá para entender ontem me chamou um inscrito e me contou umas situações é não quero prejudicá-lo com isso que eu vou falar aqui agora é que os vídeos do canal espanha na moral ele acontece de acordo com os fatos vividos aqui na espanha e ele me contou uma situação seguinte fala Guilherme tudo bom opa tudo bem cheguei aqui foi poucos dias beleza é tô em tal lugar não vou citar eu queria saber se você sabe se aqui tem trabalho para pessoas ilegais e eu falei cara trabalho para pessoas ilegais e legais e sem perna e sem braço e sem cabeça tem todo lugar é quando a gente quer trabalhar tem trabalho quando quer realmente trabalhar independente do que tipo de trabalho seja tem trabalho já falei inúmeras vezes aqui que eu não aceito uma pessoa vim dizer a mim que veio para cá e não conseguiu trabalho e voltou não aceito isso tá porque às vezes com cinco quilômetros um próximo coibre não tem trabalho só que tu não tem a disposição de andar cinco quilômetros para conseguir o teu trabalho quer que o trabalho vem na tua porta te buscar o que é que as coisas aconteçam como mágica como mágica para você e eu falei cara trabalho tem né é só buscar vem só buscar e aí ele falou não eu tô vendo aí até sair minha documentação e eu comentei assim sair documentação como assim aí ele falou é que uma pessoa da minha família da família da minha esposa perdão vai casar comigo fazer a pareia de etio e depois eu vou pagar isso aí vou pagar esse casamento para eu ter o documento e trabalhar quando ele falou isso cara eu não desliguei porque eu sou educado eu não parei de mandar mensagem que eu sou educado e porque eu olho que se ele tá aqui se ele tá buscando alguma situação é porque ele precisa né só que eu falei para ele velho esses são tipos de assunto que eu não comento aqui no canal e não aconselho pagar casamento fazer documentação aqui nesse canal aqui eu não aconselho não aconselho nada de errado tá sim eu sou um cara que eu falo muda para cá tal porque a gente sabe que no brasil tá difícil a situação e o que a gente deseja que as pessoas têm uma vida melhor melhor com qualidade de vida com segurança e só que esse tipo de coisa não aceito e a pessoa que solicitou que disse que ia dar o casamento para ele em troca de dinheiro é uma pessoa muito próximo e daí a gente já vê né se fosse tão assim né não cobraria ou não faria isso não incentivaria isso não porque isso é ilegal que ele fazia vamos esperar de forma correta porque para tudo na vida existe um tempo a gente sabe que daqui na espanha com o tempo tu vai ter documentação só que tem muita gente que chega aqui e quer passar a carroça na frente dos cavalos quer chegar hoje amanhã que tá legalizado no país então tenta de tudo tenta comprar documento falso tenta casamentos aí é coisas incorretas e essas coisas eu não aconselho eu acho que todo mundo tem que carregar a sua cruz eu acho todo mundo tem que passar pela sua dor para depois lá na frente a sua vitória então ele falou para mim depois né eu vou entrar com advogado e tal velho a gente sabe que no Brasil não tá fácil de ter tanto real para fazer a troca pelo euro e daí o cara chega aqui vai pagar por um caso um casamento com alguém da família é vai pagar um advogado com certeza vai ter que pagar moradia vai-se embora todo o dinheiro resumindo ele não vai ter documento ele não vai ter mais moradia porque não vai ter dinheiro e quando acaba o dinheiro aqui os teus parentes teus brasileiros aqui é o primeiro a te dar um pé na bunda o advogado vai comer o teu dinheiro e tu não vai ficar com nada né e o pior fazer uma coisa sem nem saber o que vai fazer na verdade né exatamente porque tipo como é que tu vem tu diz ah eu vou casar mas para mim casar precisa eu ter um empadronamento tu não sabe nem o necessário é né como é que tu vai ainda se arriscar e fazer uma coisa né que nem sabe né porque agora eu eu tenho um serviço aqui no meu canal que se chama a mentoria que nessa mentoria para quem já fez comigo pode comentar aí abaixo graças a deus já fiz muita mentoria graças a deus e eu nunca incentivei ninguém a fazer casamento ilegal eu nunca incentivei ninguém a correr atrás de asilo político não eu falo para as pessoas fazer as coisas correta correta e eu cobro muito barato cobrava muito barato por essa mentoria cobrava depois dessa de ontem não sabe por quê porque chega aqui paga um advogado caríssimo chega aqui paga casamentos mentirosos que acaba se complicando a vida lá na frente chega aqui gasta dinheiro com tudo porque se o que é 100 euros aqui nada o advogado vai cobrar muito mais que isso só que tu converter 100 euros para real quanto dá quase 600 reais quase isso a minha mentoria até hoje custava 250 reais o que é 250 reais para quem vai emigrar para um país com informações legais eu acho que não é nada 250 reais para outra né nada e outra eu acho que o essencial você vir para cá claro dinheiro 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 é tudo e informações não adianta você vir com dinheiro como já vem pessoas com dinheiro para cá e não sabe tipo vou dar um tiro no escuro é né vou dar um tiro no escuro não sabe de absolutamente nada nada não sabe na verdade nem aí é eu vou aí mas eu vou ter o documento como qual é a maneira que tu tem para se legalizar no país qual o tempo que tu vai ter para poder se legalizar qual qual os trabalhos tu né vai ter vai conseguir aqui então algumas coisas algumas informações básicas e as pessoas não quer adquirir né é então a gente tem tem pau no rabo aí me desculpa o palavrão mas eu falei uns vídeos anterior que eu ia ser bem grosso nos próximos vídeos mas tem muito idiota aí teve um até que falou assim a todo mundo faz mentoria todo mundo faz mentoria filho da puta foi tu que veio para cá foi tu que comeu o pão que o diabo amassou que foi tu que passou por todo o o sacrifício que eu passei aqui esses caras que comentam isso são filhinhos de papai que tem condições financeiras de vir para cá e vive aqui as custas do pai tá mas a gente que é guerreiro que a gente que é batalhador que nunca não nasceu em agora a gente vem para cá arriscando tudo sem saber se amanhã a gente vai ter até o que comer por isso eu criei a mentoria que é para ajudar essas pessoas a não passar por essas situações e outra coisa o meu canal de youtube hoje ele é uma fonte de renda para mim e para minha família entendeu hoje eu cobro pelos serviços que eu presto no meu canal porque é a minha empresa aqui na internet entendeu então se quiser pagar mesmo paga se não quiser foda-se agora não vem aqui criticar o meu trabalho não é muito fácil sabe que tu faz faz feito inúmeros casos que a gente já viu aí um dos casos que eu soube recentemente foi que uma pessoa procurou um youtuber aqui e esse youtube ele deu o maior suporte para ele disse eu consigo uma casa para você aqui consigo uma casa e a casa custava 400 euros ele pediu tanto dinheiro né na frente e ele alugou essa casa para para o escrito só que ele alugou essa casa por 550 euros entendeu ah eu consigo aqui no meu nome tal você me paga tantos meses adiantado eu me paguei 6 7 meses adiantado e eu te alugo a casa 550 euros então só de cara aí o cara ganhou 150 euros de cada meses vezes seis meses acho que foi isso seis meses entendeu mas o cara não paga uma mentoria de 250 reais não paga prefere se fuder com os mentirosos que tem aqui então ó tome muito cuidado com os brasileiros pelo amor de deus são os piores que tem aqui tá tem muitos brasileiros bons aqui mas tem muitos brasileiros aproveitador tem jeito que chama aqui fala assim ó tua filha tá trabalhando eu digo não tá em casa tá estudando vai fazer um curso tal ela não quer tomar de conta do meu filho não pergunta aí eu pago acho que 15 euros parece que eram tantas horas né a gente foi dividir as o valor pela quantidade de horas saia 3 euros a hora 3 melhor meu amigo ninguém tá passando fome aqui não e então gente quando a minha filha veio falar para mim ela disse que pagava 15 euros para mim trabalhar tipo quatro horas ou tantas horas eu fui dividido que minha filha tá saindo 3 euros não compensa não era nem todos os dias não era nem todos os dias e era um montão de filho eu falei tem que buscar na escola tem que tomar de conta falei não 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 seu pai viaja para fora trabalha a gente faz aqui os nossos trabalhos aqui no YouTube que é para a gente não passar por essas situações entendeu não precisa gente tem o que comer graças a deus gente tem o que comer a minha mulher aqui ela faz uns trampinho aí na limpeza faz o que for se for pedreiro como ela já fez já pintou um prédio inteiro comigo para a gente não deixar faltar o pão na nossa mesa infelizmente né como é isso que deixa um pouco triste porque a gente emigra né para para cá né para um país fora então a gente gente entre nós poderia se ajudar os brasileiros em si poderia se ajudar mas infelizmente você vai ajudar e termina se prejudicando porque às vezes que eu fui ajudar eu sempre levo sempre levo então não agora eu prefiro não me envolver né prefiro não me envolver ou se precisar de algum não sei eu trabalho para próprio brasileiro então bora deixar a favor de lado vamos cobrar pronto que é trabalho que é o serviço eu cobro e já está e o valor justo não é porque a gente é conterrâneo que vai ter que pagar a se tu for contratar um espanhol vai ter que pagar 10 euros a hora como teve gente vai contratar um brasileiro vai pagar 3 euros 5 euros a hora isso é o que como teve gente que tentou também se aproveitar é me chamando para uma fazer né limpeza de um chalé tal a tudo bem vou mas tu tem que fazer isso aí a pessoa que paga 30 euros eu digo mas como 30 euros eu digo em três horas para limpar primeiro segundo andar eu digo não não tem condições um apartamento com um apartamento que se trabalhava em cinco horas né que pagar o mesmo valor cinco seis horas metade do valor para fazer então na verdade queria pagar 30 euros e ao final resumindo isso tudo o que eu descobri na verdade era para fazer as cinco horas mas a pessoa queria que eu fizesse ou que eu ficasse cinco horas lá e cobrasse 30 euros porque porque a pessoa ia ganhar em cima de mim claro entendeu ia ganhar um prestador de serviço uma pessoa contratou essa pessoa para limpar ela disse eu não vou poder ir mas eu mando alguém daí ela pegou a brasileira que acha que é tonta disse só te pago 30 porque porque daí ela ganha 20 é entendeu em cima da pessoa então são muito aproveitador então não é melhor você falar você dizer ó tal fulano você quer ir eu te pago um exemplo se o trabalho era dela 10 euros eu te pagar 8 euros a hora ou algo do tipo eu te dou tanto porque eu também vou ganhar é mais bonito pronto eu vou e eu vou consciente disso agora tipo tentar passar a perna enganar o tempo todo aí isso é que eu não aceito hein rapaz teve caso aqui na limpeza que ela fez a limpeza e e e a a pessoa que contratou ela falou assim ó você vai lá limpa se eles te der uma gorjeta você passa para mim tá tipo será que isso é que se aproveita da situação são muito covardes ainda falar assim que isso é para comprar um material de limpeza com material de limpeza se tinha tudo não tinha nada que ver se a pessoa desse a gorjeta teria que dar quem dá uma gorjeta para um funcionário é porque viu que ele recebeu ali que tratou bem tal pelo mérito dele então a gorjeta é para isso né então muita gente se aproveita aqui sabe é vou contar outro caso aqui para vocês recentemente um brasileiro muito gente boa um cara do bem tem um coração gigantesco sabe esse eu conheço bastante ele ele botou uma pessoa em sua casa para ajudar porque essa pessoa veio do brasil tava perto de se aposentar e queria tá aqui o que acontece ia se aposentar aqui porque já viveu aqui muitos anos pegou o dni foi para o brasil e como ela tava perto de se aposentar ela veio para cá e ficou aqui e ela não tem onde ficar lá e ela conversou com essa pessoa com esse brasileiro e só posso ficar na tua casa tal ok pode sim como ele já conhece como ele já como ele já conheceu ela dia uma época que viveu aqui e deixou né e por ser um cara com coração bom que acha que todo mundo é bom né é deixou o que acontece aqui ficamos sabendo que essa pessoa que ficou na casa dele roubou uma quantia muito alta em dinheiro na casa dele ele chegou a casa estava toda bagunçada e disse tu entrou no meu quarto eu entrei para limpar e cadê o dinheiro que tava aqui eu não vou citar o valor mas foi muito dinheiro ela falou não mexe não na mesma hora ele chamou a polícia a polícia entrou perguntou para ela olhou tudo e não encontrou o dinheiro ele não tava mas resumindo ela entrou ela bagunçou todo o quarto dele tirou o dinheiro o cara ficou depressivo porque esse dinheiro era para comprar umas placas solares de uma casa de campo que esse brasileiro comprou ele tava construindo e isso é o que acontece já vi inúmeros casos de brasileiros que a gente volta dentro da casa aqui e rouba o que a gente tem sabe não quer mais sair dentro da sua casa porque que eu já gravei alguns vídeos aqui falando que eu não quero ninguém na minha casa nem família porque muitas vezes as pessoas vêm para cá ver que o trabalho aqui é duro que a vida aqui é dura não querem trabalhar e depois não quero sair dentro da tua casa então tu é obrigado a trabalhar e bancar essa pessoa entendeu é muito difícil isso é muito complicado outro caso que aconteceu há uns tempos atrás foi que um brasileiro também muito gente boa botou um cara dentro de casa e esse cara não queria trabalhar um cara bonito forte e tal e ele todo dia de manhã saia assim para ir trabalhar e esse e esse fulano que ficou na casa dele não trabalhava o que acontece e certo dia o cara chega em casa encontra esse cara em cima da mulher dele entendeu mas aí é papel safado dela é papel safado dela dela mas é papel safado dele também porque pela consideração que o cara teve em deixar o outro ficar na casa dele para tal mesmo que a mulher do cara fosse safado e fosse assim ele dizia não vou fazer isso não que o cara me ajudou tal mas não o cara se aproveitou e ficou com a mulher do cara o outro até tentou se matar então gente é tem muito brasileiro gente boa aqui muito eu tenho muitos escritos brasileiros que estão aqui que eu gosto demais dessa gente mas tem muita gente que a gente tem que ter cuidado então isso aqui é é uma uma observação para vocês não confiem não acreditem nessas conversas não acredito nessas conversas dessa gente é essas histórias aí de eu tô indo para ir para ficar na casa de uma tia minha eu tô indo para ficar na casa de uma prima eu tô indo aí porque eu tenho um amigo de aqui longas datas até hoje até hoje um minuto até hoje a gente nunca viu a gente nunca viu um caso de sucesso de pessoas que vêm do Brasil para ficar na casa de outras pessoas até hoje não se por acaso eu tenho caso foi um de sucesso comenta aqui embaixo mas até hoje nunca vi só vi caso de pessoas prejudicadas passando por essas situações botada na rua roubada entendeu antes de vindo é promete um monte de coisa né né aqui ganha bem aqui o poder de compra isso aquilo realmente é mas a gente tem que trabalhar bastante não é fácil hoje eu fui trabalhar pela manhã tava fazendo três graus fui de patinete e se vê como eu fui eu fui de máscara com a toca de luva e ainda tava passando um pouco de frio mas foi né então não é fácil não é fácil então também vamos entender né quando chama alguém para é difícil também você vai colocar alguém na sua casa bancar de tudo é complicado porque quando você vem passa o perrengue que passa tudo isso e quando você começa a dizer eu vou respirar um pouco aí você diz agora eu vou chamar tal pessoa eu vou receber vou trazer vou receber trazer e ao final né pé na bunda né justamente quando eu vejo um brasileiro aqui que o cara é gente boa guerreiro é honesto a gente a gente a gente sabe faz de tudo para manter um contato ali para ajudar para fazer um almoço junto tal sabe mas mas tá difícil tá difícil encontrar um brasileiro do bem aqui tá muito difícil as pessoas têm uma maldade no coração muitos não é todos por lá pelo amor de Deus tá muitos tem muita maldade no coração vem do Brasil para cá e acha que aqui ainda é Brasil e segue fazendo coisas ruins aqui em com teu dinheiro tá se vocês não tem as condições financeiras de vir agora não vem batalha um pouquinho mais junto um pouquinho mais de dinheiro mas vem pronto para tu alugar a tua habitação ou para tu alugar a tua casinha entendeu vem com conhecimento sabendo se aquela cidade para onde tu vai tem trabalho se aquela cidade para onde tu vai é legal de se morar mas não venha confiando em outros brasileiros que estão aqui não gente porque sair do Brasil hoje não é fácil não é barato se você fizer de maneira incorreta acaba que esse sonho se torna um grande pesadelo então é isso gente ó tô aberto aqui a críticas a xingamentos cada um fala o que quer tá eu não como do bolso de ninguém eu trabalho para caramba eu tenho minha vida eu tenho esse canal aqui para ajudar muitas pessoas tá e essas pessoas que vem aqui criticar aqui vem falar porcaria são esses aí esses que a gente tá falando aqui no vídeo esses que fazem mal aos outros e tocou doeu porque quando a gente toca na ferida que dói a gente vai lá e comenta porcaria entendeu então é isso se vocês precisam da mentoria do canal não é obrigado a fazer pode vir busca tem muito conhecimento tem muito vídeo grátis aí na internet tá é faz se quiser a gente tá aí aberto para isso precisando de passagem a gente tem a nossa agência de turismo próprio agora do canal que se chama moral turismo só é clicar aí ó www mora o turismo.com tá embaixo na descrição ou pode chamar no whatsapp que aparece embaixo vocês vão ser direcionado para o nosso whatsapp aí a gente faz a cotação de vocês tá e eu faço até um desafio com vocês de encontrar a passagem a gente encontra mais barato tá que a nossa meta é isso é facilitar a vida das pessoas tá bom gente muito obrigado desculpa se eu fui um pouco pouco grosso é que as vezes a gente tem que ser assim porque se não for assim não toca tá bom e até o próximo vídeo né tchau 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 se gostou comenta aí tá bom se gostou deixa o like se não gostou deixa o deslike a vida é assim gente tem que tá preparado para tudo tchau tchau e aí